e aí 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 aqui no canal eu quero estar dizendo para vocês algum projeto de vídeo que eu vou estar fazendo para o canal esse ano como eu já comentei para quem não viu aí o vídeo aí que programação do ano de 2020 eu confio algumas coisas mas eu não enfatizei tanto é eu quero estar fazendo vídeos visitando escolas antigas que eu estudei entrevistando alguns professores meus é quero fazer vídeos entrevistando a polícia militar mostrando a rotina dela guarda municipal quero continuar com o projeto que eu tava né mostrando as praças de András porque tem muita praça que eu não mostrei que eu não falei quero mostrar a continuação né do Parque Municipal de András que é Ricardo Ceron que eu não mostrei o restante dele ainda quero mostrar outros lugares que eu gosto e quero fazer também entrevistas esse ano também quero mostrar alguma coisa cidade quer fazer motovlog só que vai ser motovlog de carona carona porque eu não sei de moto então eu vou contratar um amigo meu que é motovlog ele contrata essa foi boa quando eu fosse assinar carteira dele então vou pagar uma corrida ou duas sei lá para o meu amigo e a gente vai fazer um motovlog pela cidade de carona eu na carona dele gravando assim e também vou estar falando sobre o brasileirão que eu falei sobre cartola vou ver vou continuar fazendo os vídeos sobre comédia engraçado sério vou ver se eu consigo fazer esse ano que ano passado eu tentei começar uma série no meu canal é tipo série netflix netflix de pobre não deu certo mas vamos ver se a gente consegue então essa é algumas coisas que eu queria compartilhar com você foi um vídeo curto e logo eu vou fazer mais novidades quando eu fosse falar mais algumas novidades que eu vou estar trazendo eu vou estar falando para vocês aí no canal aí nos vídeos aí então gente até o próximo vídeo fica com Deus aí um forte abraço torce pela gente pelo canal olhem pela gente no canal canal crescer compartilha nossos vídeos dá like comenta e deixa sua opinião também aí ideias também para próximos vídeos que a gente vai continuar nosso trabalho aí firme e forte se Deus quiser tchau